E aí o casamento resolve tocar para o meio de campo Oi e agora tocou agora para o Daniel Daniel tentava a roupa e o árbitro está marcando o pênalti Está certo viu Daniel pé direito na bola chuveiro na área quem vem para batida derrubado ali uma confusão E aí o arbitragem já está parando o lance para tudo houve na verdade um choque de dois jogadores do Ceilândia E aí um tropeçou no outro e aí o assistente número 2 o Adão de Jesus levantou a bandeira não foi isso João? Então o bandeirinha marcou impedimento Vê não hein eu acho que não estava impedido mas continua um a um em forma grupo LK Na nossa visão ali foi mais um acidente de trânsito Muita liberdade no meio campo do Ceilândia agora sem marcação foi derrubado Tocou para o meio Puxou para a direita não passa a marcação e ali foi segurado opa Falta Falta em cima do Daniel quando ia puxar o contra-ataque Isso aí não é falta para cartão não Gabriel Felipe? É o que eu ia te perguntar agora Marcelo falta em cima do Pepe puxou a camisa dele aqui Eu acredito que seja falta para cartão pois o legião ia armar o contra-ataque né então esse é o famoso anti-jogo O que eu ia te perguntar agora só? O que quer dizer quaisquer coisa era um não ser? Que é realmente... É um estante lig00 главa �jetivo Essa é a voilação O que eu temos par essa logração mas Existe transmitidos E asmel Também